Pelo menos quatro estupradores foram presos na cidade do Rio de Janeiro nos últimos três dias e um deles era pai de santo. O número de estupros no mês passado no estado do Rio aumentou 35% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Ela superou o trauma para denunciar um crime. Pessoas que chegam ali frustradas, precisam de ajuda, ele se aproveitou disso para violentar essas mulheres da forma mais horrível que poderia ter. O pai de santo, Mário Luiz da Silva, preso na quarta-feira, já foi reconhecido por quatro vítimas. Uma delas, hoje adolescente, sofreu abusos aos sete anos de idade. Segundo a polícia, os crimes aconteceram por mais de uma década neste centro espiritual. As ameaças eram constantes com relação a isso e caso elas viessem a se pronunciar, utilizaria questões de despachos. Ele sempre utilizava a hierarquia dele espiritual para poder amedrontar as vítimas. No mesmo dia, foi preso Josué Tintino Pereira Criche, que estava foragido. Ele foi condenado pela justiça de Mojimirim, em São Paulo, por estuprar uma criança de quatro anos, em 2013. A esposa de Tintino era a babá da vítima. O acusado se apresentava nas redes sociais como pastor Josué, um servo de Deus. Ainda na quarta-feira, a polícia do Rio também prendeu Luiz Ferreira, procurado por ter violentado a enteada no Maranhão, em 2010. O quarto estuprador preso nesta semana foi Robério de Oliveira Pereira. Ele compartilhava na internet as imagens dos abusos das vítimas, com idades entre oito e dez anos. Muitas das vezes o agressor está ao nosso lado. Um amigo da família, um parente, muitas das vezes um avô, uma avó, o pai, pessoas do nosso dia a dia. Um amigo da família, uma avó, o pai, pessoas do nosso dia a dia a dia.